Ele usava válvula, não era transistor, era válvula. A memória do computador era 100 por 100, 100 metros por 100. Ou seja, uma quadra cheinha de válvulas para fazer aquela máquina funcionar. Hoje a memória de um computador no chip se põe na ponta de um dedo. E ali estão milhões de informações. Isto é o multiplicar da ciência, isto é o desenvolvimento do computador. E hoje o computador cada dia ele vai se alterando, né? Os programas, a tecnologia cada vez avança mais. Você compra um computador hoje, daqui a um mês ele já tem coisa nova na praça. Isso tudo, irmãos, está levando a um aprimoramento para que o anticristo, através do computador, controle todas as coisas na face da terra. Isto está nos mostrando que Jesus está voltando. Pode projetar a palavra dux clere. Antes de explicar isso aí, eu quero dizer a você o seguinte. Eu vou falar agora do Papa. E existem muitos estudiosos, inclusive algumas religiões que estudam profecia, que diz que o Papa é o anticristo. Que o Papa seria o anticristo. Isto em razão de alguns títulos que o papado, ou melhor, o Papa usa. O papado, né? É uma instituição. E eu quero dizer que eu, no meu modo de entender, eu não vejo o Papa como um anticristo, absolutamente. Mesmo porque o Papa é um homem, ele vai passando. A instituição é que permanece. O papado é que permanece. É permanente. Enquanto que o homem vai sendo mudado. E de acordo com aquele sonho que eu tive, quando eu creio que Deus me mostrou o anticristo, ele é um moço novo. Em torno de 35 a 40 anos. E normalmente os papas são eleitos já velhos. São os cardeais. Para chegar até lá, normalmente tem de 50 a 60 anos para cima. Não é verdade? Então eu não creio absolutamente que o Papa seja o anticristo. Mas por causa de alguns títulos que lhe são característicos, que ele usa, algumas igrejas e alguns intérpretes acham que ele seria o anticristo, porque estes títulos dão 666. O primeiro desses títulos é a frase em latim, Dux Clere. Dux Clere. Ela está ali junto, mas é Dux, depois espaço Clere. Vocês sabem que no latim, apenas sete letras têm valor numérico. Essas letras são o I vale 1, o V ou U, que tem a mesma grafia no latim, vale 5, o X vale 10, o L vale 50, o C vale 100, o D vale 500, e o M vale 1.000. Somente essas sete letras no latim têm valor numérico. As outras, as demais, não têm valor numérico. Se você pegar ali, Dux Clere, que significa guia do Clere, ele usa esse título, guia do Clere. Se você pegar ali, o D vale 500, o U ou o V vale 5, o X vale 10, o C 100, o L 50, o E e o R, não têm valor numérico em latim, o I 1 total, 666. Por esta razão, pensam alguns que o Papa seria o anticristo. Não creio nisso. Ali na frase latina está faltando um I, generale, vicarius generale dei interris, é uma frase que o Papa usa, é um título que ele usa, cuja tradução é vigário, e não vicário, como ficou ali, é vigário geral de Deus na Terra. Em português, esta tradução desta frase que o Papa usa, vicarius generale dei interris, significa vigário geral de Deus na Terra. A palavra vigário, na nossa língua, significa substituto. Então, em bom português, seria substituto geral de Deus na Terra. Este é um título que o Papa usa, e que, se você pegar as letras que têm valor numérico, desprezando as que não têm, dá 666. Por esta razão, alguns pensam, e ensinam, que ele seria o anticristo. Um outro título, finalmente, que o Papa usa, e que tem gerado muita controvérsia, agora está na vertical, é um título que ele usa na mitra, vicarius fili dei, que, em latim, em português, significa vigário do filho de Deus. O Papa usa uma mitra, aquele chapéu, que vocês sabem, todos os prelados de bispo para cima, usam aquela mitra, nas cerimônias. E na mitra papal, está esta frase, vicarius fili dei, que, em português, significa vigário do filho de Deus. Como vigário significa substituto, em bom português, seria substituto do filho de Deus. Então, o Papa usa, na mitra, este título, substituto do filho de Deus. Se você pegar os valores numéricos, desta frase, vicarius fili dei, dá 666. O V vale 5, o I vale 1, o C vale 100, o A e o R, não tem valor numérico, o I1, o V5, o S, não tem valor numérico, o F também não, o I1, o L50, novamente o I duas vezes, o D500, o E não tem valor numérico, o I vale 1, total, 666. Por isto, muitos ensinam que o Papa seria o anticristo. Irmãos, eu não creio nisto, não creio, o contexto bíblico não dá nesse sentido, e eu quero dizer a você que muitas religiões que ensinam isto, até mesmo uma religião grande, conhecida, que estuda muito profecia, cuja profetisa principal, é, costuma ensinar que o Papa é o anticristo, eu quero dizer que até o nome dessa profetisa, se nós colocarmos em latim, dá 666 também, que é uma das fundadoras dessa religião. Por isso, nós não podemos ficar aí, pegando o nome de fundadores de religião, de seitas, e ficando aí, aplicando o grego, o latim, o hebraico, ou qualquer outro critério arbitrário, senão você vai achar o 666. Por exemplo, Nero, Nero no grego, Nero, 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 Nero foi um tipo do anticristo, que perseguiu a igreja. Se você pegar, Ronald Reagan, ex-presidente americano, dá 666. Existem outros fundadores de grandes religiões, que também dá 666. Se não dá no grego, dá no hebraico, no latim, ou algum critério arbitrário. Por isso que eu quero dizer, que nós não devemos usar esses critérios. Por quê? Porque o anticristo não se revelou ainda. Mas o dia que ele se revelar, com toda certeza, o seu nome será 666. Amém? Você está entendendo? Então, o seu nome é 666. Agora, para encerrar, eu quero dizer, qual vai ser o fim do anticristo? Está a ver sua Bíblia comigo, ainda no Apocalipse, no capítulo 19. E o versículo 19, 20, diz assim, E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra, a aquele, ou contra aquele, que estava montado no cavalo, que é Jesus Cristo, e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que fizeram adiante dela, os sinais, com quem enganou, os que receberam o sinal da besta, e os que adoraram a sua imagem. Estes dois, foram lançados vivos, no lago, de fogo, que arde com enxofre. E os demais, foram mortos, pela espada, que saía da boca, daquele que estava montado, no cavalo, que é Jesus Cristo. E todas as aves, se fartaram das carnes dele. Aqui nós temos, uma descrição, da batalha do Armagedon, na sua etapa final, que eu vou abordar, mais para frente. Mas eu quero dizer, que quando Jesus voltar, em poder e grande glória, com os anjos, e a igreja com eles, se travará esta batalha, Jesus vencerá esta batalha, e o falso profeta, e o anticristo, serão aprisionados, e lançados vivos, no lago, que arde com fogo, e enxofre. Os dois, vão inaugurar, este lugar. A Bíblia diz, que Deus preparou, um lugar, para o diabo, e os seus anjos, e este lugar, a Bíblia revela, como sendo, o lago, que arde com fogo, e enxofre. É um lugar. Não tem ninguém, neste lugar ainda. Os dois, que vão primeiro, para lá, é o anticristo, e o falso profeta. Satanás, será aprisionado, nesta mesma ocasião, com todos os demônios, lançados no abismo, para mais tarde, serem libertos. Eu vou falar disso, quando eu falar, sobre o reino milenial, de Cristo. Mas, o anticristo, e o falso profeta, por ocasião, da batalha do Armagedon, serão presos, e lançados, vivos, no lago, que arde com fogo, e enxofre. Eles vão passar, mil anos antes lá, eles vão queimar, um pouco mais, do que Satanás. Satanás, vai depois de mil anos, para lá, com todos os demônios, e todos aqueles, que não tiverem, o seu nome escrito, no livro da vida do Cordeiro, serão lançados, no lago, que arde com fogo, e enxofre, para todos sempre. Irmãos, o fim do anticristo, do falso profeta, é no lago, que arde com fogo, e enxofre. Inclusive, o inferno, que é um lugar, ele também será lançado, no lago, que arde com fogo, e enxofre. Num lugar, bem amplo, vasto, que é o lugar, de sofrimento, definitivo. Eu quero dizer, que para, o anticristo, e o falso profeta, serem lançados, vivos lá, a dedução, que eu tiro, é que estes dois homens, já estão no seu estágio final, ou seja, os seus corpos, já são corpos imortais. Porque ninguém suportaria, o lago, que arde com fogo, e enxofre, num corpo físico. Ele tem que estar, num corpo imortalizado, um corpo espiritual. Irmãos, a ressurreição, é sempre do corpo. É sempre do corpo. A Bíblia fala, de duas ressurreições, a ressurreição da vida, e a ressurreição do juízo. E eu, quando abordar o milênio, eu vou abordar, este assunto, da ressurreição dos mortos. Mas o anticristo, com toda certeza, e o falso profeta, esses dois homens, quando eles aparecerem, no cenário mundial, eles já estarão, com seus corpos, definitivos, corpos imortais. É por isso, que eles serão, aprisionados, vivos, e lançados, diretamente, no lago, que arde com fogo e enxofre. Porque ninguém suportaria, o lago que arde com fogo e enxofre, a não ser que tivesse, já o seu corpo, ressurreto, e já no seu estágio final, de imortalidade. Porque o único que é mortal, é o corpo. O espírito e a alba, são imortais. Tanto do ímpio, como do salvo. São imortais. Mas o corpo é mortal. Então, a ressurreição, se refere ao corpo, conforme eu vou explicar, isto mais para frente. E aqui eu dou por encerrado este assunto. Eu poderia falar mais outras coisas sobre o anticristo, mas creio que o que nós falamos é suficiente para o entendimento. E a coisa que mais me impressiona, irmãos, é que este homem, segundo alguns, ele já está na Terra. E se isto é verdade, nós estamos vivendo os últimos anos. Muito brevemente, ele aparecerá no cenário mundial. Executará a sua obra. Ele vai reinar durante 42 meses com poder total. Três anos e meio ou 1260 dias, é tudo a mesma coisa. São os três últimos anos e meio daqueles sete que eu tenho falado para os irmãos. Quando a igreja for arrebatada, o anticristo através, Satanás, através do anticristo e do falso profeta, vão assumir o controle geral, vão marcar as pessoas, e vão implantar o seu reino com força e com poder durante toda a Terra. Mas você não precisa estar aqui, você já poderá estar para sempre com o Senhor. Amém? Música 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 Música